É a hora da palavra do Senhor, é a palavra que transforma, que liberta, que nos cura, que quebra os nossos agrilhões e é com muita alegria que eu chamo aqui o pastor Marcelo Linhalho, você pode aplaudir pela vida do profeta? Amém? Feche seus olhos, estenda sua mão para cá, Deus em nome de Jesus, toma o teu profeta em tuas mãos, que ele seja um canal, Pai amado, de bênção para nossas vidas, fala aquilo que está no teu coração Senhor, para nossas vidas, porque necessitamos ouvir a tua voz, ser com ele, ó Deus querido, enquanto ele estiver aqui ministrando a tua palavra, cuida da sua família, dos seus projetos, dos teus sonhos, nós cremos ó Pai amado, que o teu poder e a tua majestade já está neste lugar e tu vai usar o teu filho como nunca usou nessa vida e nós estamos aqui Pai, para receber o melhor de Deus para os nossos corações, em nome de Jesus, Jesus, amém e amém e graças a Deus. Graças e paz, pode se assentar por favor? Deixa a sua Bíblia aberta já, em Lucas capítulo 15, queridos, vou falar uma coisa para vocês, quando eu cheguei aqui, as coisas são interessantes, Jesus é interessante né? Quem é que manda na casa? Quem pode me dizer? Hã? Alguém sabe aí? Quem é que manda na casa? Hã? Deus. Quando eu cheguei aqui, Deus colocou hoje, era 4 horas da tarde, uma palavra, e era uma mensagem, pastor Gil, que eu nunca preguei, eu estava até falando ali com o pastor Wagner, eu ia pregar uma mensagem aqui, uma mensagem didática, até porque é um culto diferente da nossa igreja, e todos nós sabemos que através da didática, há o aprendizado, e a palavra de Deus, é um dos melhores caminhos de forma didática, para que a gente possa aprender, e através da palavra, a gente ter as bênçãos para as nossas vidas, mas quando eu vi o culto, a direção do culto, eu falei, Jesus, eu não tenho como pregar essa mensagem, assim, o que que eu devo fazer? Eu estou na tua dependência, aí o Senhor falou assim, prega essa mensagem aqui, uma mensagem até antiga, prega essa mensagem aqui, porque é aqui que eu quero trabalhar, é aqui que eu quero atuar, eu não quero fazer da forma que você pensa que você tem que fazer, tem que fazer da forma que eu quero, então eu vou aqui, me colocar na dispensação do Senhor, para que eu possa ser instrumento de Deus, para a sua vida nessa noite, mas antes de eu começar a pregar, eu queria te falar de alguns materiais meus, que estão lá de fora, eu tenho um adesivo lá de fora, eu tenho algumas camisas, que estão essa aqui, se eu não me engano, me sobrou duas camisas ainda, estão lá fora, eu estou com um livro, O Casamento que Nasceu no Céu, esse livro tem abençoado muitas pessoas, esse livro já tem abençoado, há quatro nações, que é o Brasil, Portugal, Espanha, França, tenho abençoado muitas pessoas esse livro, aqui eu vou falar de quatro milagres no seio da família, eu vou falar que deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de provisão, porque existem pessoas que pensam pela dificuldade que está passando, ali é o final da vida dele, mas na verdade não é, qual o tema do nosso ano da nossa igreja? Maturidade, o deserto é um dos melhores caminhos para ensinar a maturidade, então se você quiser me abençoar, o nosso livro está lá fora, o valor desse livro é 30 reais, eu tenho esse livro aqui, esse livro eu vou lançar agora na nossa igreja, dia 23 e 24 de junho, que dia que eu falei? Eu vou lançar esse livro, esse livro aqui eu falo sobre o Deus de possibilidade, existe pessoas que estão tão envolvidos com a vida, tão envolvidos com as crises, com os conflitos, com os gigantes, que ele não percebe que Deus tem sempre uma possibilidade diante dele, com esse livro aqui, eu vou narrar sobre nove tópicos de possibilidade da parte de Deus, sobre a sua vida, esse livro eu vou narrar a vida da mulher do fluxo de sangue, quando Jesus se levanta, Jesus não se levanta para ir atender ela, Jesus se levanta para ir atender quem? Jairo, porque Jairo tinha um problema, mas a mulher, ela era, ela era impura, e as pessoas que estavam diante de Jesus, eram o que? Judeu, se eles pegam a mulher ali, o que eles fazem? A pedreja e mata ela, mas ela percebeu uma possibilidade em Deus, para que a vida dela fosse mudada, esse livro já está ali fora, eu vou lançar ainda na nossa igreja, no dia 23, 24, mas esse livro já está ali fora, se você quiser ser abençoado na tua vida, você compra esse livro, em nome de Jesus, Lucas capítulo 15, versículo 8, diz assim, o qual mulher, que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, e busca de forma dirigente, repete comigo, candeia, repete comigo, varre a casa, e repete comigo, de forma dirigente, fala de forma muito rápida, até achar, queridos, esse texto é uma narrativa, que todos nós conhecemos muito bem, é muito conhecida essa parábola, todos nós sabemos, que quando Jesus usava parábolas, Jesus queria ensinar coisas do reino, mas Jesus precisava ensinar, de uma forma didática, e de uma forma prática, para que as pessoas, que estavam inseridas ali no momento, eles tivessem entendimento, das coisas que Jesus queria falar, porque não tinha como, Jesus ensinar as coisas do reino, porque as coisas do reino, eram muito profundas, as coisas do reino, teria que ser descortinado, aos poucos, então Jesus, pegam coisas simples, nós acabamos de ler, coisas simples, dos dias a dia, Jesus falando de uma candeia, falando de uma vassoura, para que ele pudesse, para que as pessoas, que estavam ali, pudessem conhecer, as coisas do reino, pudessem, descortinar as coisas, que ainda, eles não conheciam, quando nós, lemos esse texto, percebemos muito bem, que aqui havia uma mulher, mas essa mulher, ela vai começar, a vida dela, porque aqui, ela tinha um compromisso, com um noivo, tanto é, que a Bíblia vai dizer, que o noivo, deixa uma responsabilidade, na mão dela, e ele deixa, dez dracmas, com ela, dracma, eram moedas, ele deixa, uma responsabilidade, cada uma moeda, dessa, era um dia, de trabalho, de um operário, não era, de uma pessoa, que trabalhava, no escritório, era, era de uma pessoa, que trabalhava, de forma, muito dura, até ele juntar, essas dez dracmas, ele trabalhou, de uma forma dura, porque ele deixou, esse penhor, na mão, da mulher, da mulher, a qual ele amava, ele deixa, com ela, para mostrar, para ela, o valor, que ela tinha, a importância, que ela tinha, queridos, as nossas famílias, tem muita importância, cada um, membro, da nossa casa, tem uma importância, representativa, porque, porque Jesus, na cruz do calvário, morreu, de cruz, de morte, morte, a qual, ele não era digno, mas, por cada um de nós, ele morreu, para que, poder falar, para você, nessa noite, que você, tem valor, ele deixa, o penhor, na mão, ele retorna, para sua casa, para poder, trabalhar, e dali um ano, ele voltaria, para buscar, a sua amada, mas, a Bíblia, vai dizer, que esta mulher, ela perde, uma das dracmas, agora, por que, que ela perde, uma única moeda, não seria, talvez, o correto, ela perder, mais de uma moeda, por que, que ela perde, só uma, pastor Gil, que coisa, interessante, se as dez, moedas, ficavam juntas, por que, que ela perde, uma, pastor Leitão, essa mulher, vai perder, essa moeda, porque, ela começa, a se envolver, com muitas coisas, que não era, concernente, a responsabilidade, a qual, ela tinha, assumido, ela vai, perder, porque, ela se envolve, com muitas das coisas, que se diz, concernente, a terra, existe, muita gente, nos dias de hoje, se envolvendo, com muita coisa, que não deveria, estar se envolvendo, porque, tem pessoa, que está se envolvendo, com coisas secundárias, não com coisas, que são prioridades, por isso, que a vida, de muita gente, não anda, porque, ele se envolve, com aquilo, que é secundário, mas, aquilo, que é secundário, não tem condições, de te projetar, para o futuro, por quê? Porque, com a visão, a qual nós temos hoje, não temos condições, de visualizar o nosso futuro, pegou essa? Com a visão, a qual nós temos hoje, por quê? Porque, a visão, a qual nós temos hoje, é a visão da imaturidade, e a imaturidade, faz nos aprisionar, no local, onde nós estamos, a maturidade, vai nos expulsionar, para o futuro, o futuro, ela, se envolve, com aquilo, que é secundário, ei, deixa eu falar uma coisa, para você, aquilo, que é secundário, não pode resolver, o teu problema, é por isso, que você está, na quinta-feira, da unção, porque a unção, vai despedaçar, todo o jugo, a unção, vai te dar, a resposta, para aquilo, a qual, você precisa, a unção, de Deus, fazia diferença, na pessoa, de Jesus, porque, Jesus, é nome próprio, agora, Jesus Cristo, aí é diferente, você, sem Jesus, é nada, mas, você, com o selo, e o aval, de Jesus, você, pode, todas, as coisas, porque, nós estamos, na quinta-feira, da unção, o nome dele, Jesus, era, era um nome próprio, como, qualquer, ainda, taxaram o nome dele, de Jesus, de Nazaré, por acaso, de Nazaré, vem alguma coisa, que presta, por acaso, de Belfor Rocho, por acaso, de Pian, por acaso, onde tu mora mesmo, por acaso, de São João, de Meriti, vem alguma coisa, que presta, mas, se tiver, o nome de Cristo, já, para, para tu, estar dando glória, se tiver, a unção, de Cristo, sobre o nome, não, importa, o lugar, qual tu vem, porque, Jesus, te faz a diferença, é a unção, que faz a diferença, na vida da pessoa, porque, eu estou caminhando, desse lado, porque, essa mulher, percebe, que ela tinha perdido, algo, que tinha, uma importância, para a vida dela, e, como achar, Jesus, vai ensinar, aqueles, a qual, estava ouvindo, como, eles deveriam, achar, valores, que eles tinham perdido, porque, eles estavam, priorizando, aquilo, que era, secundário, pessoas, que priorizam, aquilo, que é secundário, ela, nunca, chega em lugar nenhum, por isso, que, as pessoas, que priorizam, aquilo, que é secundário, ele, não tem, a visão correta, do altar, porque, o altar, nunca retira, o altar, sempre devolve, pegou esse negócio, porque, quando você, visualiza para esse altar, veja, você vê, a unção de Deus, que é aquele, que tem condições, de dar resposta, para você, você visualiza, pastor Vanderlei, aí, quando você, visualiza, pastor Vanderlei, aí, o inimigo, vai, porque, eu escutei, alguém falando aqui, sobre soprar, eu escutei, alguém falando aqui, sobre soprar, o inimigo, tenta, te impedir, você, é de chegar ao altar, mas, deixa eu falar uma coisa, para você, o altar, nunca vai retirar, nada de você, o altar, sempre vai ter o, dizer, de devolver, aquilo que você, precisa, por quê? Porque, segundo, segunda de Coríntios, capítulo 5, do versículo 7, a Bíblia, vai dizer, pelo menos, a minha diz, eu não sei a sua, a Bíblia, vai dizer, que nós, não andamos por vista, nós andamos, pelo aquilo que cremos, quem é mais louco, igual eu? Eu, não preciso, de deixar, aqui, para eu poder andar, porque eu acredito, na palavra profética, na unção, que desce, deste altar, mas, para isso, eu não devo, ter a minha vida, naquilo que é secundário, não posso, ter a minha vida, ancorada, naquilo que é secundário, eu tenho que ter, minha vida, ancorada, naquilo que é, prioridade, quem é a prioridade, na minha vida, é Jesus, essa mulher, perde, percebe, que o texto, vai mencionar, que só lá na frente, pastor Leitão, que ela acha a dracma, que ela vai chamar as amigas, por quê? Porque antes dela achar, ela estava com uma perca, ela não se apresenta, diante da sociedade, por quê? Porque se ela se apresenta, diante da sociedade, só com o novo dracma, ela ia ser considerada, como uma irresponsável, tem tanta gente, nos dias de hoje, sendo taxada, como irresponsável, mas hoje, você vai achar, aquilo que te pertence aqui, o inimigo, não vai te acusar, mas não, Deus vai te dar estratégia, para você sair do cheque especial, Deus vai te dar estratégia, para você pagar aquela conta, Deus vai te dar estratégia, para o teu negócio, mudar, mas você tem que sair da quinta-feira, da unção, entendendo o seguinte, eu não posso mais viver, em cima daquilo que é secundário, porque o secundário te atrasa, o secundário te prejudica, o secundário são lacunas, que abrem diante de você, e você não consegue visualizar, aquilo que Deus tem para a tua vida, ela se envolve com muita coisa, tem muita gente se envolvendo, com coisas da terra, nós temos dois elementos, duas substâncias, sobre as nossas vidas, a primeira substância, ela é a terra, porque o homem foi feito da o que? Foi feito do que? Foi feito do que? Do pó, e a segunda substância, qual é a Ruach Adosh? É o fôlego do Altíssimo, o fôlego do Altíssimo, está dentro de você, porque que você está deixando, as dificuldades te parar? Porque que você está deixando, a depressão te pegar? Porque que você está deixando, essa situação desenvolver a tua vida? Por que? Se há o Ruach Adosh, o Ruach de Deus, dentro de você, o fôlego, se há um são de Deus, que nos capacita, e nos impulsiona, diante da dificuldade, está diante de você, porque você está parado, percebe que essa mulher, ela tem uma atitude, qual é a atitude? Ela pega a lamparina, lamparina fala de luz, nos remete para a claridade, nos remete para a luz, existe pessoas, que estão vivendo na escuridão, mesmo dentro da casa do pai, mesmo sendo Betel, habitação de Deus, mas está vivendo na escuridão, quando a pessoa está vivendo na escuridão, sem a luz, ela não tem direção para a vida dela, por isso que existe pessoas, que está igual o povo no deserto, enxugando gelo, você conhece pessoa que está assim, está dentro da igreja, e está assim, tem pessoas que estão aqui, sentadas aí, e está assim para mim, mas eu sei que não está sozinho, você está olhando assim para mim, porque talvez você está olhando para mim assim, com essa camisa bonita, estou ficando pançudim, você deve estar falando assim, caramba, acho que eu estou falando isso tudo, porque a vida dele, é um rio de maravilha, quer trocar de vida comigo? quem é que quer? qual é o primeiro, que quer trocar de vida comigo e quem? eu vou fazer a oração agora, porque eu acredito na transferência, eu acredito na transferência da benção, como eu também acredito, também na transferência das provas, quer trocar comigo? porque a Bíblia diz, eu gosto de Bíblia, eu sou apaixonado por Bíblia, a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito o quê? muito o quê? será cobrado, agora, o que faz a diferença, é o quê? é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, que vai te mostrar o caminho, a qual você tem que prosseguir, ela entende, que ela tinha que chamar a luz, ela tinha que chamar a existência, para a vida dela, o interessante, que quando ela pega a candeia, ela pega a candeia, e leva para o meio da casa, por que ela veio para o meio da casa? porque ela precisava de equilíbrio, na vida dela, ela precisava de equilíbrio, existe muito de nós, que precisamos de equilíbrio, da parte de Deus, não adianta eu ter dois milhões, no meu bolso, se eu não tiver o dom, de poder administrar, aquilo que Deus tem me dado, então nós precisamos de equilíbrio, a luz, ela foi tirar a escuridão, da vida dela, porque havia pouca luz, na vida dela, as casas do tempo da palestina, eram casas, que as paredes eram muito altas, e as janelas, eram janelas muito estreitas, essas casas, eram casas, no tempo de Jesus, essas casas, eram casas germinadas, de casas, ou germinadas da pedra, pastor, por que que está falando isso? eu vou te mostrar, que tem uma aplicação de Deus aqui, as casas do tempo de Jesus, eram casas, que eram germinadas, da rocha, repete comigo, rocha, repete com força, rocha, e haviam casas, que eram germinadas, de outras casas, fala, casas, de outras casas, fala com força, de outras casas, presta agora atenção comigo, que eu vou ser didático agora, quem é a rocha? quem é a rocha? Jesus, há pessoas que estão, pegando as suas vidas, e ancorando as suas vidas em Cristo, porque quem entende, que em Cristo, nós temos a solução, para as nossas vidas, agora, há outras pessoas, que estão ancorando as suas vidas, em homens, porque está aguardando a resposta, em homens, eu quero te dizer uma coisa, se você continuar, aguardando a resposta, em homens, a tua vida vai ficar parada, agora, aquele que está com a sua vida, ancorada na rocha, que é Cristo, a tua vida, vai começar a andar, porque no tempo de Jesus, era assim, existiam casas, que eram germinadas, da rocha, porque na rocha, nós temos a resposta, para as nossas vidas, mas se as nossas casas, estivão germinadas, através de outras casas, não tem como, a nossa vida prosseguir, a casa dela, tinha ausência de luz, ela traz a lamparina, e ela agora, começa a procurar, algo que ela tinha perdido, o que que você tem perdido, o que que você precisa resgatar, o que que você precisa achar, nós estamos na quinta-feira da unção, e aqui, a luz de Deus chegou, 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 para a tua vida, para que você possa resgatar, aquilo que você perdeu, porque a luz de Deus, ela também vai falar de unção, porque a unção, é a diferença, sobre a nossa vida, o nome Cristo, Jesus Cristo, fazia a diferença, na vida dele, porque a unção, estava na pessoa do ungido, a unção também, está sobre a tua vida, porque a luz de Deus, ela vai entrar agora, lá naquela área, que você precisa, para que você possa ter, uma inteligência, uma direção, para aquilo, a qual você, nessa noite, veio aqui buscar, porque existem pessoas, aqui que estão, com a vida embaraçada, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, mas a luz de Deus, vai te dar direção, porque quando tem, ausência de luz, a pessoa não tem direção, aí qualquer caminho serve, mas percebe, que essa mulher, ela toma uma outra atitude, porque a Bíblia, vai mencionar, que ela, pega uma, vassoura, quando nós, falamos de vassoura, estamos falando de, serviço, serviço, está falando, que alguém tem que se levantar, e começar a agir, está falando de movimento, percebe que vassoura, fala de que? de movimento, chegou a noite, da gente ter que se movimentar, diante desse gigante, porque esse gigante, ele pode ter nove metros, esse gigante, pode ter três metros, e meio de largura, mas esse gigante, vai cair aqui hoje, esse gigante, vai cair aqui hoje, fala para ele, o nome do teu Deus, fala para ele, o tamanho do teu Deus, porque hoje, esse gigante, ele vai, cair, porque você, vai se movimentar, na luz de Deus, sabe porquê, tem muitos aqui, que não se movimentam, porque está com peso, nas costas, São Jorge, andava em cima do cavalo, mas existem pessoas, que são cavalo, cavalo, pessoas que estão pesadas, porque, se não tem luz, não vai te dar, direção, ela não acha dracma, porque ela, agora tem luz, ela percebe, que a casa dela, estava bagunçada, existe muitos, que estão aqui, com a vida, bagunçada, se lembra da prioridade, do secundário, pessoas que na verdade, estão vivendo, em cima daquilo, que é secundário, aí o que acontece, com a vida, já viu que tem pessoas, que vai fazer hora extra, rumo ao segundo serviço, e a dívida, ela não acaba, parece que ela aumenta, porquê, porque tem uma poção, de coisa enrolada, tem famílias aqui, que estão enroladas, tem casamentos aqui, que estão enroladas, tem relacionamentos aqui, que estão enroladas, mas hoje Deus, Ele fala para você assim, se levanta, se movimenta, porque a vassoura, ela vai falar de movimento, sendo que existe, empercílios, existe, no tempo da palestina, os pisos, eram pisos, que eles não eram, totalmente corretos, eles, eles não eram nivelados, pastor Leitão, muitas vezes, dentro da nossa família, da nossa casa, ter tipos de assuntos, de conversas, que já ficaram no passado, mas mesmo no passado, ela traz dor, traz lembrança, mas existe pessoas, que estão aqui nessa noite, que não quer mexer, em certas palavras, que estão no passado, mas existe palavras, do passado, que traz ressentimento, traz dor, então nós temos, que mexer em alguns assuntos, mas você tem que ter, coragem, para poder mexer, em tipos de assuntos, porque vassoura, fala de limpeza, Jesus, quer trazer a limpeza, na vida de algumas pessoas aqui, existe, vidas espirituais, que precisam de limpeza, sabe por causa, de que você está assim, porque está com peso espiritual, peso, tem gente que está pesada, tem gente que está pesada, garotão, as costas pesadas, porque vassoura, me fala de limpeza, tem vidas, que precisam de limpeza, a unção de Deus descer, a casa tem que estar limpa, para a unção de Deus descer, para que o jugo, vá embora, para que as dificuldades, vá embora, tem que ter limpeza, não adianta, estar de qualquer maneira, mas hoje, Jesus vai limpar, hoje Jesus vai limpar, hoje Jesus, quer limpar, mas é você, que tem que deixar, ele entrar na tua casa, e limpar a tua vida, porque a vassoura é sua, vassoura fala de atitude, é você se levantar, numa atitude, de querer limpar a sua vida, querer deixar, o dono da casa, limpar, porque existe pessoas, que tem sujeira, na sua vida, de estimação, aquela mentira, aquele errozinho ali, são animais, de estimação, nós estamos, na quinta-feira da unção, como é que a unção vai descer, para poder despedaçar o jugo, se tem sujeira, tem que ser um canal limpo, por isso que ela pega a vassoura, porque tem que ter a atitude, de querer limpar, para poder achar, aquilo que se perdeu, uma das coisas, que se perdeu, é a sensibilidade do espírito, outra coisa, que se perdeu, é a alegria, a paz, a Bíblia vai dizer, que ele é, o nosso pai, Jovás Shalom, o Deus de paz, agora eu tenho uma pergunta, para você, a paz tem que estar no mundo, ou a paz tem que estar aqui dentro? Hã? A paz tem que estar aqui, a paz não tem que estar lá de fora, eu não tenho que ser influenciado, pelas situações externas, que estão sobre a minha vida, eu tenho que ser influenciado, pelo aquilo que o céu diz, as coisas, que são terrena, não pode influenciar, aquilo que pertence ao céu, porque Jovás Shalom, é aqui que tem que estar a paz, porque se a paz estiver aqui, eu vou conseguir germinar a paz, sobre todo o local que eu tiver, por isso que a Bíblia vai dizer, que eu não ando pervisto, eu ando pelo aquilo que eu creio, Pedro, ele andou sobre as águas, ele começou a afundar, quando ele passou, parou de olhar para o Cristo, existe muitas pessoas, nos dias de hoje, que ele começa a afundar, na sua vida sentimental, na sua vida material, na sua vida financeira, na sua vida profissional, porque ele para de olhar, para o Redentor, e Pedro ainda perguntou, és tu? então faz com contigo, faz com vosco, e Jesus falou para ele, venha Pedro, mas ele começou a olhar para as limitações, as limitações, impediu ele de poder avançar, existe pessoas que estão aqui nessa noite, que as limitações da vida, está impedindo as pessoas de avançar, de andar diante daquilo que Deus, já determinou para nós, a quinta-feira da unção, é a quinta-feira do milagre, mas as nossas vidas, ela tem que estar limpa, a vassoura de Deus, ela tem que entrar em nossas vidas, nós temos que se levantar, na atitude de Deus, percebem que a Bíblia vai dizer, que ela pega a vassoura, ela pega a vassoura, porque ela decide, tirar tudo aquilo que era impedimento da vida dela, quem é aquele que você quer se levantar nessa noite, para tirar todo o impedimento da vida? porque isso é uma atitude, e essa atitude é sua, não tem que ser minha, ela é sua, essa atitude é uma atitude independente e pessoal, porque percebe que o texto vai falando simplesmente dela, da mulher, pessoal, existe coisas que são pessoais, por quê? porque cada um sabe onde o calo está apertando, eu sei onde o meu aperta, é por isso, que eu entendo, que Deus não se manifesta na casa pela honra da casa, Deus vai se manifestar na casa pela humilhação da casa, por quê? percebe que a mulher do fluxo de sangue, como Jair, para poder alcançar a vitória deles, o que eles fizeram a primeira coisa? o que eles fizeram? foi se humilhar, tem pessoas que na verdade, que quer ter vitória na arrogância, com o nariz em pé, já reparou que é assim? aí o pregador está pregando, o pregador está se esgoelando, e tem pessoas que estão assim, já viu? pessoas arrogantes, está na prova, está na peleja, mais calma, já viram isso? comigo o cara feio não tem fome não, porque eu parto para cima, eu sou de Deus, eu larguei a vida que eu levava o quê? 22 anos, porque é de quê? vou ter medo de cara feio? não, não tem medo não, não tem medo não, não tem medo do diabo não, não tem medo do demônio não, existem pessoas que são assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu era uma pessoa estranha, imagina uma pessoa estranha, era eu, mas quando Jesus me pegou, não sei se, alguém já viu como é que eu choro à toa? eu choro à toa, sabe por causa de quê? eu entendo que eu preciso do pai, porque eu entendo, que é na humilhação, que o pai vai se manifestar, porque eu preciso do pai, eu sou carente do pai, essa mulher, ela entendia isso, então ela traz a luz de Deus, ela convida, ela traz a luz para dentro da casa dela, percebe que a atitude é dela, de trazer a luz, percebe que a atitude dela, é de trazer o culto, para dentro da casa dela, eu nem vou falar aqui, de culto domiciliar, porque tem gente, que não sabe nem o que é isso, tem gente, que nem ora mais, para almoçar, para lanchar, não ora nem mais, para poder dormir, não agradece nem mais a Deus, na hora que acorda, imagina se eu for falar, de culto domiciliar, nem sabe o que é isso, mas aquela mulher, ela traz o culto, para dentro da casa dela, e para que o culto houvesse, na casa dela, ela entende, que ela tinha que limpar, a casa dela, ela tinha que limpar, a vida dela, ela tinha que limpar, o ambiente, para que a unção de Deus, fizesse parte, daquele lugar, como a unção de Deus, fez parte daquela casa, porque a Bíblia, vai mencionar, que de forma dirigente, ela vai de forma, muito rápida, até resgatar, aquilo que ela tinha perdido, ela não parou, ela foi insistente, existe pessoas, que no meio da campanha, no meio da batalha, a pessoa desiste, mas essa mulher, foi insistência, ela foi insistente, até ela ter a bênção dela, Daniel, orou, até a bênção dele, chegar na mão dele, Ana fez a diferença, Ana, foi para o altar, e falou, Senhor, eu não sairei do altar, e quando Tu me dá a minha vitória, eu deixarei no altar, não foi o choro, que trouxe a bênção, para a vida da Ana, foi a atitude de Ana, que trouxe a vitória, para a vida dela, quantos são aqueles, o horário acabou? volta 5, foi a atitude de Ana, que mudou a vida dela, quantos são aqueles, que quer mudar a sua vida, nessa noite? porque a Bíblia fala, que de forma inteligente, de forma rápida, ela foi a busca, quem é, quem é aqui nessa noite, que quer a busca, de algumas coisas, que se perdeu? quem é, que quer a busca, de uma vitória, sobre a vida? quem é, que está aqui, que fala assim, ó, eu estou cansado, dessa vida, que eu estou levando, eu quero ter um pacto, na minha vida, com essa luz, eu quero nessa noite, ter uma atitude, igual a ela, tem a atitude, de buscar a vassoura, e ela entende, que ela tinha, que ter o sacrifício, de se movimentar, porque essa vassoura, ela só ia trazer, a limpeza, se ela se levantasse, e ela tivesse a atitude, de tirar, as coisas erradas, da vida dela, cadê aquele, que é corajoso, que quer tomar, uma decisão, nessa noite, ao lado de Cristo, eu quero limpar, tudo aquilo, que é empecilho, da minha vida, cadê você, cadê o primeiro, que quer andar, do lado de aqui, palmas ali, palmas, já vem primeiro ali, palmas para o Senhor, porque já tem, palmas para o Senhor, se levante, por favor, a decisão, ela é tua, de você, querer ter, uma novidade, de vida, mas, para que a unção, de Deus, se estabeleça, sobre a tua casa, você tem, que trazer a luz, mas, a atitude, de trazer a luz, ela é tua, por quê? porque a luz, não vai ir, para a tua casa, sem você querer, é você, que tem, que tomar, a atitude, de querer falar, Senhor, eu quero essa luz, eu quero a direção, para a minha vida, eu quero tirar, essa sujeira, da minha vida, existe pessoas, que não tem força, para tirar a sujeira, mas, aí, é a luz, que vai te dar força, para que a limpeza, de Deus, haja na sua vida, e, essa força, vai vir, através de Cristo, mas, a igreja, vai te ajudar, cadê você, cadê mais um, para aceitar Cristo, como um Salvador, ou para poder, se reconciliar, nessa noite, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levantou a mão ali, ela ali, você levantou a mão, levante a mão, você que precisa, da luz de Deus, ou você precisa, da força de Deus, nessa noite, porque Deus, quer estabelecer, a unção dele, sobre a tua vida, você que está, cansado, de viver, dessa forma, mas, a luz de Deus, vai vir com força, a luz de Deus, vai vir com força, o Espírito Santo, de Deus, ele, vai vir com força, nessa noite, eu queria chamar a irmã, aqui na frente, vem aqui na frente, por favor, queria chamar a irmã, aqui na frente, que levantou a mão, aceitar Jesus, como salvador, bota ela aqui, por favor, eu quero fazer, uma oração, você que está, aqui nessa noite, está com comunhão, com Deus, mas, você não sabe, você não sabe, como resolver, esse problema, na tua vida, mas, a luz de Deus, ela está aqui, e, essa luz de Deus, ela vai te dar, direção, para a tua vida, você não sabe, como tomar, essa decisão, você já está, com Cristo, mas, você precisa, de uma direção, eu queria, te chamar, aqui na frente, porque, os pastores, vão orar, contigo, eu tenho a certeza, que é a solução, que você precisa, da tua vida, Deus vai vir, hoje, com a luz de Deus, e, tudo aquilo, que é impedimento, para a tua vida, vai cair, por terra, cadê você, cadê você, cadê você, aqui, nós vamos orar, vamos orar, porque, hoje, Deus vai para dar, porque, hoje, a luz de Deus, ela vai entrar, na tua vida, chama essa irmã, essa irmã de óculos, pode chamar ela, bota ela aqui na frente, por favor, aquela senhora, que está de braço cruzado, aqui, é a senhora, aqui, eu queria, que aquele casal, por gentileza, com a filhinha, viesse para cá, por favor, o casal, e pregar, a libertação, e o teu poder, é a quinta-feira, da unção profética, curas, milagres, quebrar, prodígios, o mesmo Deus, que trabalhava no passado, é o mesmo Deus, que trabalha no dia de hoje, o Deus, que me tirou, da cadeira de rodas, é o mesmo Deus, que está aqui hoje, porque os médicos, diziam, que eu tinha que ficar, na cadeira de rodas, mas esse mesmo Deus, que se manifestou, na minha vida, é o mesmo Deus, que vai se manifestar, na vida da igreja, nessa noite, eu me enfrentarei, pastor Pólio, uma unção, imbatível serei, uma só palavra, que Deus manda, vai fazer a minha vida, mudar, em meias lutas, eu vou triunfar, mas eu sei que é só em te confiar, a igreja, estende a mão pra cá, se você quiser me combater, não há nada que me faça temer, não importa o que enfrentarei, com a unção, imbatível serei, além do véu, eu quero estar, vencer o ir, a tua unção, e transportar, meu coração, quero pronto estar, pra seguir e conquistar, renova o som sobre mim, para profetizar, e pregar, a libertação, e o teu poder, pra curar, as cadeias, quebrar, com agir, e fluir, dessa unção, uma só palavra, que Deus manda, vai fazer a minha vida, mudar, em meias lutas, mas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em te confiar, se inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer, não importa o que enfrentarei, tal umção, imbatível serei, uma só palavra, uma só palavra, que Deus manda, vai fazer a minha vida, mudar, em meias lutas, eu vou triunfar, pois eu sei que é só em te confiar, se inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer, não importa o que enfrentarei, qual umção, imbatível serei, qual umção, imbatível serei, qual umção, imbatível serei, você pode aplaudir a Jesus, seja um abençoado, em nome de Jesus, amém, olha só, não desista, orei de Ufex, eu nem sei, porque eu estou te falando isso, eu só fui uma vez na sua casa, mas Deus está me falando, você está cansada, está começando a te cansar de novo, se eu estiver mentindo, que Deus está me entregando aqui, você pode me repreender, Deus está aqui irmão, é porque hoje você está esperando, que Deus me usa na revelação, mas Deus faz o culto, do jeito que Ele quer, não me preocupe com isso, o Samuel Mariano que canta, eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, mas eu digo assim, não desista, tu é mulher de guerra, tu é mulher de oração, tu tem chamada, e tu falou, eu estou cansada, de novo, o Espírito do Senhor, te renova as tuas forças aqui, seja cheia, tua casa não vai se perder, no nome de Jesus, bota essa dor para fora, tu entrou aqui hoje derrotada, triste, desanimada, tu disse Senhor, não aguento mais, de novo, mesmo vento, a mesma tempestade, mas tem o anjo do Senhor, entrando lá na tua casa, e tu falou com o Senhor, essa semana, Deus eu não aguento, mas o Espírito do Senhor, te renova, não se prende o Espírito Santo, não, porque Ele quer te renovar, tu é mulher do fogo, tu é mulher do manto, estou vendo tu com a Bíblia, estou vendo tu subindo o monte, como tu subia, destrava essa língua, destrava essa língua Jesus, renova a tua filha aqui hoje, pode falar em línguas minha filha, há fogo do Espírito descendo, há uma glória aqui, agora no final, o Espírito quer te encher, para te dar força, para você não desistir, dessa caminhada, desse manto, desse processo, que tu está passando, chora minha filha, bota para fora, bota para fora, bota para fora, tu precisa de um milagre, pra longe eu naveguei, o arco do meu ser, deixei o mar agora, tem a música que é assim, do Lázaro, né? As ondas, não vejo mais lugar, só em ti Deus agora, a minha vida é do Mestre, meu coração, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho, o meu caminho é do Mestre, Minha esperança, minha esperança, é meu Mestre, cadê a letra? A minha vida, a minha vida, é do Mestre, dá um abraço nela, meu coração, meu coração é do Mestre, O meu caminho, o meu caminho, é do Mestre, Minha esperança, Minha esperança, é meu Mestre, cadê a outra parte? Cadê? Vai! Na solidão da vida, eu pude perceber, o quanto Deus me ama, As ondas, As ondas grande vêm, tentando me arrastar, pra longe da presença, Levanta a mão e canta o quê? A minha vida, a minha vida, é do Mestre, meu coração, meu coração, é do meu Mestre, o meu caminho, o meu caminho, é do Mestre, Minha esperança, Minha esperança, é do Mestre, a minha vida, é do Mestre, meu coração, meu coração, tu é do Mestre, Minha esperança, Minha esperança, é do Mestre, a igreja, a minha vida, é do Mestre, meu coração, meu coração, é do Mestre, o meu caminho, o meu caminho, é do Mestre, Minha esperança, Minha esperança, é do Mestre, você pode aplaudir a Jesus, porque a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, seja abençoado, todos que estão aqui na frente, em nome de Jesus, amém, 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 quinta-feira que vem, nós estaremos aqui, às 19h30, hoje faltou muita gente, quinta-feira passada, não pude estar aqui, foi aniversário da minha filhinha de um ano, estava lá organizando a festa, não deu para convidar todo mundo, mas a próxima vez, quando ela fizer dois anos, eu convido a igreja toda, só que não vai ser quinta-feira, que se não, ninguém vem no culto, mas, fiquei sabendo que a igreja estava lotada, o culto foi uma benção, quinta-feira que vem, você traga alguém, que está precisando de um milagre, tá filha, fica firme, tá bom, não existe não, quanto o poder do Espírito, não há resistência, sabia disso? Hein? Tá? Coloca a mão no seu coração, Deus abençoe quem está aqui na frente, ó, descanso o coração, tá? Eu estou esperando o pastor Marco acabar de orar, para a gente tirar a foto dela aqui, fica firme, tá entendendo? Jesus te trouxe aqui hoje, porque Jesus quer mudar algo dentro de você, ó, aleluia, você entrou aqui hoje, precisando de uma resposta de Deus, eu estou vendo o Senhor te abraçando, você está sozinha nesse, tem ninguém, você está sozinha nesse momento, que você está vivendo, e a única coisa que você precisa, é de um abraço, eu vou pedir, vem cá, dá um abraço, não, ai, 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 Jesus está aqui no final Olha só Está sentindo? Glorifica Sinta essa presença Sinta, sinta, sinta Sinta, sinta, sinta Eu senti uma certa resistência No culto Pastor Marcelo Linhares trouxe uma palavra do céu Mas eu senti hoje, pastor Esqueci seu nome, pastor Luciano Quinta-feira eu quero ver o senhor aqui em cima Com a gente, está bom? Nos ajudando aqui Vem cá moça, você vai tirar uma foto com a gente aqui Deus abençoe vocês, vocês podem voltar Para os seus lugares Cadê o pastor Marcelo? Fica firme O diabo quer te enrolar Estou vendo um laço Estou enrolado nesse laço Sem saber para onde ir Sem saber o que fazer Você tem hora que Eu vou falar, olha para mim Você está assim Sem destino E Deus quer colocar um caminho na tua vida Está entendendo? Você sabe disso Você precisa de uma direção Está entendendo? Você precisa de uma direção Para que as coisas vão te acontecer na sua vida Para recomeçar Você precisa de um recomeço Está entendendo? Está? Está bom? Quinta-feira eu quero te ver aqui Vem quinta-feira Olha para lá para a gente tirar uma fotinha Está? Isso Segura na mão Deixa eu te abraço Isso Vem cá Isso Isso Olha para aquela Irmã na foto Capricha no Photoshop Amém Irmãos Quando você sair aqui Não esqueça De comprar o Livros Do Pastor Marcelo Linhares Que está lá fora Vambora gente Para casa Vamos ficar de pé Chega por hoje Já oramos Já oramos Já oraram Já oraram? Já oraram Tudo orado já O povo aqui Se os pastores estão tudo ligados Quinta-feira que vem Aguardo vocês 19h30 Entendeu? Traz uns cinco Cinco pessoas Quantas pessoas? Quantas? Quantas? O culto não é bom gente? Jesus fala no começo Também no fim? Não Amém? Coloca a mão no seu coração Deus te abençoe a você Ai eu sinto Jesus aqui Não está nem de ir embora Fecha os seus olhos Só um teclado agora Só um teclado Esse gostei disso aí Que você está fazendo Só um teclado Fecha os seus olhos Sopra o Espírito Santo Agora no finalzinho Do segundo Vou falar uma palavra aqui Não olha para mim não Continua os olhos fechados Isso é só uma fase Isso vai passar Deus está dizendo para alguém aqui Essa noite Acalma teu coração Calma Eu já estou vendo gente chorando Só porque eu estou falando essa palavra Acalma teu coração Por isso que eu cantei Que a tua vida é do mestre A tua casa A tua família Acalma Calma teu coração Isso vai passar O choro pode durar Uma noite inteira Mas a alegria Ela virá ao amanhecer O teu amanhã Será melhor do que hoje Estou vendo gente limpando as lágrimas Porque o Espírito está dando força a você Agora nesse finalzinho do culto Para você ir embora daqui Como alimentado Com a alma satisfeita Com força Com vigor Porque tem gente que ainda não entendeu Não conseguiu sentir a presença de Jesus Mas você está dizendo assim Agora eu estou liberando para você em paz Eu estou liberando para quando você chegar na sua casa Ter paz Essa paz que está aqui Que excede a todo entendimento Eu vou pedir uma coisa Eu vou pedir uma obreira Que abraça aquela senhora de saia amarela ali É isso que está enxugando a mão Rápido Cadê uma obreira? Isso Abrace ela lá Isso Lá daquele moço de verde ali Jesus está aqui no finalzinho Tocando em pessoas Jesus está dizendo Calma Isso não é eterno Isso vai passar Isso Isso é só para fazer Te fazer crescer Isso vai Vai passar Isso É para você entender Que eu sou Deus Que controla a tua vida A tua casa Eu sou Deus Você não vai se perder nesse deserto Você não vai morrer nesse deserto Você não vai desfalecer nesse deserto Eu estou vendo aqui gente chorando O Espírito de Deus está dizendo Calma teu coração Calma teu coração Eu estou te ensinando Você não vai morrer nessa tempestade Você não vai morrer nessa aflição Você não vai morrer não Eu tenho controle de tudo Eu tenho controle de tudo Eu sou Deus Eu não sei para quem é Mas Deus está dizendo agora no finalzinho Eu sou Deus Que faço caminho no deserto Eu sou Deus Que faço caminho no deserto Aí Deus está dizendo Sinta essa presença Vai Sinta essa presença Eu te abraçando Te tocando agora Você está chorando Não é porque é um choro de dor É um choro da presença Do Espírito Santo de Deus Pai no nome de Jesus Leva a gente em paz Dá-nos uma noite tranquila Uma sexta-feira de vitória Um sábado de sucesso Essas duas jovens que estão aí atrás Uma está de jaqueta E outra está com uma brusa preta Seja bem suada nessa noite Minhas filhas Levanta a mão Isso Essa menina que botou a mão no rosto Levanta a mão A outra que olhou Isso Isso Aí atrás Levanta bem alto Porque o Espírito do Senhor Toca em vocês duas agora Eu estou todo arrepiado aqui O Espírito de Deus Toca em vocês duas agora O moça de preto O Espírito do Senhor Toca em você agora O moça de jaqueta O Espírito do Senhor Toca em você agora Todo embaraço Está saindo do caminho De vocês duas Satanás não vai enrolar vocês O inimigo não vai enrolar vocês Ai eu estou sentindo Está sentindo moças O Espírito do Senhor Desce sobre a vida de vocês agora Seja cheia de Deus Eu vos abençoo Obreiros Seja cheio de Deus Pastores que estão aqui em cima Seja cheio Do Espírito Santo De Deus Oh, aleluia Seja cheio Do Espírito Santo De Deus Seja cheio Gerando vidas Sejam cheios Do Espírito Santo De Deus Em nome disso Levanta a mão Obreiros Levitas Pastoral Deci Seja cheio Deus não vai O inimigo não vai parar O projeto Que Deus começou na vida de vocês Sejam cheios Sejam cheios Deus começa a fazer Essa grenagem rodar Deus começa a tirar Deus começa a tirar o desânimo Cansado Tudo que estava atrapalhando Sobre a sua vida agora Adriano Seja cheio de Deus Lá na portaria Seja cheio de Deus Aqui Seja cheio de Deus Tinguá Seja cheio de Deus Oh, lebarai Fala em línguas Aí vai Deus está derramando Vai paz Que Deus abençoe você Que Deus abençoe você Que Deus abençoe você Oh Jesus Você vem a ter sonhos Daquilo que o Senhor Tem para realizar na sua vida Você não vai ter perturbação Você não vai ter pesadelo Não Você vai ter sonhos Oh Rejurifatzen Ai meu Deus Eu quero acabar o culto Quero terminar o culto Meu Jesus Está descendo um fogo aqui Eu quero terminar o culto Eu quero terminar Porque senão as pessoas Depois falam O culto terminou tarde Mas tomou verde Deus aqui Tão gostoso aqui em cima Seja abençoado Isso adore Seja abençoado Seja tocado pelo Espírito Joyce Seja tocada pelo Espírito de Deus Seja tocado obreiros Aqui na frente Gente Seja tocado pelo Espírito de Deus Adriano Seja tocado Caio Seja tocado Pessoal da TV Aí atrás O povo está aí atrás Sopra Toca Espírito Toca Espírito Santo Toca Espírito Santo Toca Tem cura pra você aqui agora Pega teu milagre aí Pega tua restauração aí Pega 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 em nome de Sigam Quem diz amém Aperta a mão de alguém Vai paz E vai debaixo dessa unção Vai debaixo dessa presença Vai Vai em nome de Jesus Deus abençoe Teu amanhã será melhor que hoje Não é hora de você Pega 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 E vai Um Pega Obrigado.